Letra das Ilhas, hoje está a entrevista Lilian Cardoso. Boa tarde, Lilian, bem-vindo no programa Letra das Ilhas. Obrigada. Manhã, domingo, dia 18 de fevereiro, esta é uma atividade. Qual é a atividade que botei amanhã? Aquela atividade, seu nome é Femex, e Femex quer dizer que tem um dia muito adorado, hoje é poderoso, organizar os eventos já há um ano, e a MGR é que tem seis negócios, onde te dás uma plataforma, para falar, para inspirar outros a MGR. Portanto, amanhã, dia 18 de fevereiro, uma plataforma, um palco grande, porque é mesmo num teatro que é de ser organizado, mulheres de peso, mulheres também, com iniciativas, que te dás um palco, que já presente-se essa iniciativa. Há quanto tempo botei esta plataforma? Já botei-lhe há um ano, como de fazer a Femex, mas a plataforma da MGR já tem uns cinco anos, como botei-lhe. Quer dizer, que eu botei uma fundação há cinco anos? Sim. E quais é que as atividades que botei organiza? Mais atividades para MGR, e, bom, vamos fazer um palco para MGR. Mas há um toque aqui, o homem também estava com a minha vivência, mas a gente gostou daquela inspiração. Portanto, homens, também é bem-vindo para hoje, o que é que mulheres se desenvolvem nas atividades, e o que é que uma pessoa pode esperar amanhã naquela atividade de Femex? Bom, amanhã tem uns mulheres que têm contato com esses negócios, quais é que abrir esses negócios, e o que é que vocês experimentam. E também não tem um senhor, algumas duas senhoras que têm que cantar, não tem uns comediantes, mas é tudo mulheres na palco, só mulheres na palco. E não tem um... 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 Um mode show. Um mode show de duas pessoas, dois mulheres, que fazem roupa, no Rotterdam. Bom, amanhã tem esses mode show. Dês são palco, amanhã tem esses mode show. Portanto, um programa variado no palco de... Onde é que te abaste? Quantíssimas? Na Teatro Rotterdam, lá na Schalberg. Antes era Schalberg Rotterdam, mas grinha assim, eu escolho o nome do Teatro Rotterdam. Portanto, um teatro grande, um palco grande, portanto, espaço à vontade para esses mulheres poderosas da comunidade caverdana. Pespa apresenta-se iniciativa na atividade da FEMEX. Ainda mais alguma coisa que Bucreia anuncia para o público de Letra das Ilhas TV. Bom, não tem mais um programa que não tem amanhã na FEMEX. E não estava... Lá tem uns medias, não tem tchau um medias que é... como a gente diz assim, que é solteira. E nem uma pessoa gostaria de falar tchau. Mas tem pessoas que falam se é amor ou se é sexualidade. E claro, não tem um programa, um talk show, amanhã. Não falam mais uma pessoa. E não tem dois homens que também falam bem da gente se... Visão. Isso é visão. Mas não é que eu estou te a... Uma pessoa tem que ser ou... Interessante. Não. Já nos ouve da própria organizadora Lilian Cardoso. Amanhã, FEMEX, na Schauburg... Theatro. Theatro, no centro da Rotterdam. Na Schauburgplein. E um espaço. Ok. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri